Salve, salve galera, Belmok Tenor na área, vou explicar pra vocês como faz a missão que eu fiquei horas tentando fazer, tesouro de Yu Yang, encontrar a estátua do deus clica aqui pra mover, eu já estava aqui no local, então já sei onde que está, deixa eu teleportar aqui você vem aqui na floresta cristalina, pedir a missão, depois de você pedir a missão você vai caminhar até o 2F do touro, o problema é que não estava encontrando eu acho que eu fiquei uns 30, 40 minutos tentando encontrar o local e não estava achando até que um amigo me ensinou, o Iago, que sempre olha pra cima nesse jogo e eu olhei em cima de uma estátua, estava brilhando vamos lá, vamos lá pedir essa missão e galera, tem como cortar essa montanha no meio aqui se você vem por cima saltando, você consegue chegar mais rápido ou se você estiver com preguiça de andar, é só pedir a missão que ele vem sozinho até aqui aí ó, Zhang Yi, Zhang Yi, pede a missão olha lá ó, tesouro de Yu Yang, encontrar a estátua do deus touro demoníaco aceitei pô, ela vai mandar ir pro 2F do templo do touro demoníaco vou teleportar pra ser mais rápido quem não consegue teleportar, é só ir caminhando chegando no 2F olha o que acontece pode encontrar o tesouro de Yu Yang do tesouro demoníaco peguei, andei, andei, andei e não achei comecei por aqui cliquei aqui pra teleportar pro Carrasco Sargon comecei checando, checando chequei todas as câmaras aqui todas mesmo chequei todas olha pra você, olha onde que eu tava chequei todas as câmeras pra na hora, câmera né pra chegar onde eu tava aqui olhar pra cima e achar então galera, simplesmente saiu do teleporte anda aqui você olha, olha, olha tá ali em cima daquela estátua só chegar aqui pular aqui em cima ó, pulei no fogo eita, nós e pegou o fogo cabaré aqui pronto, pegou a estátua terminou a missão, ó concluído galera, pra quem quiser mais vídeos assim é só deixar o like no canal aí se inscrever e ative o sininho valeu gente obrigado e boa tarde tchau 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 Obrigado.